Então tiozão, eu queria pedir para você uma ajuda, como você pode ver, esse nobre senhor aqui é nosso querido Simpsons Selecionei 4 imagens aqui, você vai escolher qual que eu vou desenhar, beleza? Ó, essa aqui é a primeira Nossa! O calendário da BGS, o comentário do Jojo Vou dar um coração aqui Ó, a segunda foto é essa daqui Meu Deus do céu É igual PUBG, tem PUBG Lite e PUBG normal O Simpsons hoje é o Simpsons normal Nessa época era o Simpsons Lite Essa é a segunda fotinha A terceira é essa daqui ó Eu separei só as melhores mesmo Nossa Jesus Tem duas curtidas, inclusive Uma da tia dele e outra da mãe E essa é a última Meu Deus do céu Que carinhadão Um, dois, três, quatro Cara, estou na duas Pode descartar o um Deixa eu ver o dois, o três, o quatro Dois, três, quatro O outro Mano, vai ser o três né O mais um lado Esse aqui? Não, é esse Isso Então beleza Então é esse aqui mesmo, dá para salvar? Ele achou estranho que eu estava vendo os fatos dele Eu imagino que eu tenho o nariz grande E ai Caramba, eu salvei Thiago Marcucci Nossa salvou como HTML Toda a sapiência do nosso menino simples Apesar que isso ai Será que você vai conseguir fazer parecido com ele? A questão é desenhar né Eu acho que vou Eu acho que até dá Viu? É O óculos não vai trabalhar? Não vai dar para pegar os detalhes dos olhinhos dele Mas Mas você escolheu essa Eu desenho essa Você que sabe Ai a Olha a barquinha Tá linguinha Pelo amor de Deus É esse aqui Vai, é esse ai mesmo Beleza, deixa eu abrir o paint aqui É que tem a Curtida da mãe lisa aqui Você tá gravando? Já tô gravando Mandando bala Nem te avisei Você tá me usando? É claro O bonk O bonk Que eu vou ver isso Ao vivo e a cor E ai Essa é uma cabeça boa né Ou vou fazer Mais ou menos a mesma Não vai dar Você vai fazer Na mesma proporção né Porque o negócio tá meio Fora de esquadra Beleza Agora é o óculos O bonk O bonk vai dar uma ajuda mais Todo mundo desenha Fica mesmo feio Você foi generoso né Deixar a porta do nariz Bem grande ali O que? Jesus Que as marcas de expressão que a vida mandou Tem uns gatos miados aqui, ó. Tem uma mini fazenda ali. Deixa eu botar alguns também. O negócio aqui é a realidade. Meu objetivo é deixar o Jô feliz. Agora a sobrancelha, velho. Nossa, a sobrancelha fica zoada. Caramba! É só o nariz que é grande. Começa grande e diminui, pô. Um detalhe que eu não posso esquecer. Tem tipo um cabanhar aqui, ó. Reparando bem a orelha também, né? Não é tão pequeno, não. O nariz fica... Avantajado mesmo, hein? O negócio tem que ficar real, né? Ah, tem... Faz sentido. Faz sentido. O cabelo vai ser difícil, hein? O mais difícil agora é o cabelo, velho. Cabelo rebelde, né? O cabelo meio caracolado, com liso, com... Crespo. Tem uns fios rebelde pra cá, ó. Tem muito troll, meu. Ainda bem que... Ninguém pediu pra... Pra mim desenhar, viu? Ó o Sims pra não ficar velho. É que agora tá careca, né? É... Isso aqui tem que usar de perfil. Caramba, ele tá saindo o cabelinho mesmo, hein? Só pra que tá ficando mais... Mais bonito que o Sims. É tipo aquele desenho que os cara faz... Cartunizado, né? Da pessoa. Eu tô fazendo de graça. É... Eu não cobrei nada. Tem uma pinta aqui no dele. Fazer um detalhe. Tem que ter pinta aqui. Eu acho que a pele dele é um pouquinho mais rosinha, não é não? É eu, né? Nossa. Ele já cagou, né? Deixa eu consertar. Vou... Editor de cores. Cara, é difícil chegar nesse tom aqui, ó. Agora, pera aí... Tem um bocado especial aqui. Fazer perfeito. Deve ter sido especial, não. Deve ter sido especial, não. E aí? Tá provado? Ficou... Ficou eficientemente bom. Ficou bem, hein? Não queria falar nada, mas ficou bem, hein? E o pior... Ficou bom aquela... Aquela cor pra ele. Você acha? É meio velho. O cabelo dele tem uns tons de marrom, né? Vou botar uns tons de marrom. Tem que ser um marrom mais... Tem que ser um marrom mais... Ah, agora cagou. Tem que ser um marrom mais escuro. Ó... Se o Sim fizer isso, rapaz... Ele vai ser um gato, hein? Não queria falar nada não, hein? Rapaz... Calma, vai ficar com inveja, hein? Pintar, fazer umas mexinhas assim, ó. Rapaz... É isso aí, ó. Sinforose... Peraí que faltou um detalhe especial. Pô... Ficou... Ficou meio cabeça de baiana, né? Mas... É o Sinso baiano, mas tá bom. Não, Marmota. Ah, é, né? Por que cabeça de baiana? Ficou meio achatadinho. Aí ficou bom. Tem a desexpressão nele, tem outra pinta aqui, ó. Não pode esquecer. Caramba, ont... Ah, ontem você fez a pinta? Tem uma pinta aqui, ó, tiozão. Tem outra do outro lado. Tem outra menor. Então... Sinfos é pintura? Aí... Já não sei. É você que tá dizendo. É isso. É esse vídeo... Ficou bom, hein? Você gostou, tiozão? Ficou bom. Que que é isso, Jodi? É a sombra? É isso, galera. Aí, Jô. Pra você ficar feliz... Tá aí, o Sinfos desenhado. Tiozão escolheu o... Qual Sinfos que a gente ia desenhar... E... Eu escolhi a foto que tinha mais... Porquê, então. Ah, cara... Eu... Eu vou deixar as duas na mesma proporção. Aí, aí vocês analisem se ficou... Aceitável. E... O vídeo de hoje é só isso. Valeu. Tchau.